A UFENAS foi palco dos Jogos Escolares de Minas Gerais, GENG 2023, com jovens atletas de várias idades competindo em várias modalidades. O evento promove integração, espírito esportivo e talento. Os participantes demonstraram habilidades e valores esportivos, deixando um legado de inspiração. O deputado estadual Luizinho falou da importância dos Jogos. TV Grava, um novo jeito de ver TV, pessoal. Durante os Jogos, GENG, a gente fazendo a cobertura, hoje em especial aqui na cidade de UFENAS, na Escola Arlindo. Eu estou encontrando aqui o deputado da região, da cidade de UFENAS, em especial, o Luizinho. Tudo bem, Luizinho? Tudo bem. É um prazer falar com você. Já dei várias entrevistas na TV Grava. Muito obrigado por essa oportunidade. Luizinho, vamos aproveitar esse momento e falar um pouquinho dos Jogos que estão acontecendo aqui na nossa cidade de UFENAS e se tem novidade para a educação da cidade que você está propondo. Sim. Primeiro é ver as escolas todas empenhadas em ajudar, né? Olha aqui na Escola Arlindo Silveira, a Rose e a sua equipe está desde segunda-feira trabalhando. Nós estamos hoje, sábado, desde segunda, trabalhando o dia todo para dar conta aqui de dar condições estruturais para os Jogos, né? Então é uma alegria ver a nossa cidade recebendo. Aqui tem gente de Três Pontas, gente de UFENAS, o pessoal está chegando ali. Então é uma alegria. A cidade fica mais alegre, né? Fica mais... Eu fico entusiasmado com isso. Então é uma alegria, é um prazer a gente poder receber várias cidades aqui em nossa cidade, em UFENAS, especialmente para o esporte. Mas falando sobre as novidades, uma coisa que nós vamos fazer é, nós já fizemos, propor uma lei de descentralização, autonomia financeira e administrativa das escolas. Olha, vocês não sabem o sofrimento que é para os diretores de escola. Se ele quiser trocar uma porta aqui, não tem liberdade. Tem que mandar para a superintendência de educação, aprovar para poder trocar. Vou dar um exemplo aqui, Darlindo. O Estado conseguiu aprovar, começou um pedido em 2016, 510 mil, para fazer a reforma. Aprovou agora, fez a planilha em 2016, faz sete anos. Aprovou agora, aquela burocracia toda. A hora que foi fazer a obra, a mesma obra fica em um milhão e meio. Você entendeu? Essa burocracia. Se deixasse a escola administrar, você faria um orçamento global, ao invés de ter muitas contas, teria uma só. O orçamento global, o colegiado aprovaria o orçamento e fiscalizaria. A própria comunidade fiscaliza a escola. Não precisa do Estado vir aqui dizer o que a diretora tem que fazer. Quem sabe o que é bom para a escola, que estamos aqui na planície, que estamos aqui embaixo, não estamos lá em cima, nós aqui, que estamos próximos, sabemos o que é melhor para a escola. Não é o Estado, não é o governador, não é a diretora, não sou eu o deputado, é a diretora, os pais, os alunos, a comunidade administrativa da escola. Portanto, nós estamos propondo essa descentralização e essa autonomia para a escolar. Alunos que ganharam medalhas também conversaram com a nossa equipe. Pessoal, cobertura dos Jogos Geng aqui em Alfenas. Eu estou com o pessoal de Ilicínia, estou vendo que eles estão muito animados porque está aqui, gente. Tem aqui, levando para casa, medalha. Tudo bem, teu nome? Tudo bem, meu nome é Neto. Teu nome? Jonathan. Você? Rian. Você? João Henrique. Conta para mim aqui, vamos pegar ele primeiro aqui. O que você achou dos jogos? Como que foi a emoção de participar? Como que foi a receptividade na cidade de Alfenas? Achei uma coisa muito boa, bastante disputado, times fortes. Fiquei muito feliz por nós podendo sair com a medalha. É 23 equipes no campeonato. Cheguei em terceiro lugar, uma coisa gratificante. Entramos na história da nossa cidade, na segunda medalha do módulo 2. E eu estou muito feliz e ano que vem tem mais, vamos por mais. Qual a modalidade? Módulo 2. Módulo 2, mas é futsal. Você marcou gol, você é goleiro? Sou goleiro, marquei gol não, mas joguei muito. Levou alguns gols? Um pouquinho, um pouquinho acaba levando. Tá, João. Obrigado pela participação. Obrigado. Tudo bem, teu nome? Meu nome é Jonathan. Ô Jonathan, conta pra gente qual foi a experiência de estar participando dos Jogos Geng aqui em Alfenas. Qual a sua participação? De que cidade você é? Sou de Licini também, sou treinador. Um dos treinadores do futsal módulo 2. Já não é o primeiro ano que a gente vem, a gente vem vários anos já. Eu até estava conversando com as cozinheiras, uma recepção muito diferenciada. A gente foi muito bem tratada, a alimentação excelente. E também a gente está muito feliz de ter conseguido uma medalha. Na nossa cidade o futsal módulo 2 é a segunda medalha só da história, então a gente está muito feliz. E ano que vem a molecada é tudo um ano mais nova, então tem mais ano que vem ainda pra buscar mais medalha. Deixa eu aproveitar aqui, tudo bem? Teu nome? Rian. Eu sou da comissão técnica, preparador de goleiros. E o que você achou dos jogos desse ano? A equipe está bem, merecia ganhar, sair com a vitória, mas deu até um propósito melhor pra nós lá na frente. Bacana, obrigado e parabéns, gente. Valeu. O prefeito da cidade de Ilicínia marcou presença. Fala também um pouquinho pra gente dessa festa do esporte aqui na cidade de Alfenas, Ilicínia, marcando presença também. A participação de Ilicínia aqui nos jogos, graças a Deus, foi excelente, excelente. Uma recepção de honra. A gente ganhou quatro medalhas, ouro, prata, bronze. Então, quer dizer, o prefeito de Ilicínia está vindo aqui orgulhoso. Agradecer o pessoal da escola e parabenizar também a comissão organizadora pelo evento e também nossos atletas, né? O pessoal de Ilicínia, as escolas de Ilicínia, tanto a escola professor Ismael Silva, escola municipal professor Ismael Silva, quanto a escola estadual Nossa Senhora Aparecida, que também é parceira nossa. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço aí a oportunidade, agradeço, como se diz, esse carinho que o pessoal de Ilicínia tem com Ilicínia. Rosimeire, diretora da escola Arlindo da Silveira Filho, também falou com a nossa reportagem. Pessoal, agora a gente está aqui com a Rosimeire, a Rosi, que é diretora aqui na escola, doutor Arlindo da Silveira. Rosi, tudo bem? Tudo bom, Elton. Você? Tudo bem. Conta pra gente, o pessoal está em casa acompanhando a nossa programação. Qual que foi a parte da escola Arlindo nesses jogos aqui nessa semana em Alfenas? Sim, nós estamos aqui desde domingo, né? Que nós começamos a receber os meninos de Ilicínia e depois os meninos de Três Pontas, que ficaram alojados aqui na nossa escola. E a gente serviu a alimentação pra eles, o café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar e a ceia. Foi muito interessante. Os professores ficaram engajados, o pessoal da secretaria, veio todo mundo pra cozinha, né? Eu, a Andréia, que é a minha vice, estamos aqui a semana toda na cozinha. Comida muito boa, os meninos gostaram muito. Uma fartura mesmo, que dá gosto de ver, né? E ainda teve a sorte que os meninos aqui já levaram cinco medalhas já. Olha que bacana, gente. Agora, Rosa, é importante ressaltar que é um trabalho de esporte e educação, uma interação que movimentou toda a cidade, toda a nossa sul de Minas. E pra vocês que trabalham na escola, uma experiência diferente, né? Sim, muito diferente. Principalmente pra nós que estamos acostumados com os pequenininhos, né? Que são os meninos de primeiro ao quinto, aí chegou os de sexto ao nono, de ensino médio. Foi bem diferente. E foi muito gostoso, uma energia muito boa aqui pra gente, que tá servindo eles. Teve menino que não queria ir embora, não. Falou que queria ficar por aqui mesmo, que a comida tava muito boa. Gente, tá aí a cobertura da TV Grava nos Jogos Geng aqui em Alfenas, em especial. A gente quer aproveitar e parabenizar toda a sua equipe por esse aconchego especial aos alunos. Obrigada, Elton. Obrigada por estar aqui com a gente e registrando esse momento. Os Jogos Geng vêm sendo realizados também em outras cidades e em outras regiões de Minas Gerais. Você pode conferir toda a movimentação, tabelas, jogos, resultados, nas redes sociais oficiais dos Jogos Geng na internet. Que os Jogos Geng sejam um impulsionamento aos sonhos dos atletas mineiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho